Boa madrugada pessoal espero que esteja tudo bem com vocês antes de iniciar nosso vídeo falando um pouco do covid-19 e passar para vocês os dados atualizados eu peço um pequeno favor a vocês vão lá se inscreva no meu canal clique no Sininho e deixe um like curta esse vídeo que é muito importante para ajudar o amigo aqui façam isso pessoal iniciarmos nosso vídeo pessoal se inscreva no meu canal clique no Sininho e deixe um like lá curtam o meu vídeo muito obrigado pessoal 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 vamos falar sobre o covid-19 que infelizmente tem crescido muito no mundo no mundo todo e quase todos os países do mundo já tem casos do covid-19 com além dos casos temos dado também bastante número de óbitos por conta do covid-19 um destaque especial vamos falar daqui a pouco referente aos Estados Unidos que conseguiu ultrapassar a Itália a Itália que até sexta-feira era o país que tinha mais óbito por conta do coronavírus em número de casos os Estados Unidos ultrapassou rapidamente a Espanha e a própria Itália a Itália está batendo bastante e continua tendo porém os carros dos Estados Unidos são o dobro da Espanha e da Itália né e no caso os Estados Unidos ultrapassou a Espanha e Itália em número de óbitos né até ontem a Itália é a que tinha mais óbito no todo mundo e a Espanha desculpe os Estados Unidos conseguiram ultrapassar a Espanha então lá o caos está total nos Estados Unidos o presidente Donald Trump a exemplo do presidente do Brasil ele no início achava que era uma gripezinha que era uma gripe da China uma gripezinha da China mas hoje infelizmente está vendo no país dele o número de casos que hoje são 533.378 casos infelizmente 20.601 mortes chega a ser tão grave quanto na Itália e na Espanha porque lá nos Estados Unidos você sabe que o sistema de saúde é pago né o sistema de saúde é pago nem todo mundo tem condição financeira para pagar o sistema de saúde então lá nos Estados Unidos eles só vão assistir mesmo atender os pacientes que realmente já estiverem morrendo né porque quando o cara está no início da doença que a doença não está tão grave eles mandam para casa né mas quando o cara já está morrendo aí vai eles atendem mas já é fatal né então eu tenho certeza que entre esses mortos além de cidadão dos Estados Unidos tem muitos estrangeiros tem muitas pessoas que moram lá ilegalmente né inclusive Nova York foi construído um cemitério que antigamente isso tudo enganado era um presídio e lá estão enterrando esses mortos né lá nos Estados Unidos lá em Nova York esses mortos eu acho que imigrantes ou pessoas ou mendigos de rua não sei eles estão enterrando nesse cemitério lá que eles fizeram lá em Nova York que antigamente era um presídio então a Itália perdeu o posto esse posto negativo para os Estados Unidos tem 162 mil 271 casos a Espanha ultrapassou a Itália a Itália a Espanha apesar de ter um número de mortos um pouco menor que a Itália mas a Espanha tem um maior número de casos 163 mil e 27 casos no caso a Espanha conseguiu curar mais pessoas por 59 mil 109 casos curados e a Itália apenas de 12 524 os Estados Unidos apenas 32 e 26 né então é algo assustador né o que impressiona a Alemanha que tem 125 mil casos 422 casos com 200 com 2 mil 871 mortes e 51 mil 853 curados então o serviço de saúde alemão né ele é muito bom que tem conseguido obviamente vai ter óbitos obviamente mas o número de curados na Alemanha é surpreendente o número de casos porque a Alemanha tem mais casos que o epicentro da doença que foi a China a China ficou no 82 hoje ontem ontem 81 mil e tanto hoje tem 82 mil e 112 casos né então a China estacionou e curou 77 535 pessoas mas o número da 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 Alemanha é muito maior que o da China né então é plausível o nível de cura da da Alemanha tem países que o Brasil infelizmente hoje registrou tem hoje 20 mil 727 casos e creio que no decorrer da semana irá ampliar né com 1.124 mortes é algo lamentável né o Brasil que o presidente não ainda a desdenhar da situação a menosprezar a situação anda em ambientes públicos sem máscara não respeita a saúde a vida dele a saúde dele e não respeita do próximo é realmente um presidente responsável então o Equador também tá um caos total né esse é o caso da coronavírus do mundo o mérito tem crescido bastante o que me deixa meio intrigado é alguns países né como a própria Rússia né são países que me deixa integrado me deixa meio assim desconfiando né no caso da Coreia do Norte eu tenho certeza que na Coreia do Norte tem casos mas que um regime fechado diretorial comunista fechado né que ali chamar aquilo de comunismo é um absurdo que ali de comunismo tem nada é uma ditadura fechada onde o povo passa fome eles mentem para o povo o povo não tem liberdade nenhuma e eu tive uma uma informação que na Coreia do Norte as pessoas que viajaram para a China que enfrentaram contaminadas com a doença foram sacrificadas pessoal é algo absurdo mas foram sacrificadas inclusive soldados do exército norte-coreano foram sacrificados hoje não tem uma saúde né eles não tem remédio não tem nada para curar esses doentes nem nem paliativo em alguns casos soldados eles cedaram os soldados e queimaram vivos né sedados e outras pessoas comuns estavam doentes 200 e poucas pessoas eles queimaram também né não sei se cedaram ao invés de curar eles matam eles cedam e matam as pessoas na Coreia do Norte queimam né para que não espalhe a doença então é algo assim monstruoso e vem na Coreia do Norte talvez o mais monstruoso de todos aí não tem dados lá e não vão dar dados né de mortos nunca podem morrer um milhão de pessoas na Coreia do Norte eles jamais vão divulgar né um presidente ditador um porco aquele cara é um porco insuportável aquele cara né não sei como é que aquele povo é tão inocente e tá no regime daquele eu achei o país é o pior país do mundo é aquele né onde a pessoa não tem liberdade de nada o governo manda em tudo usufrui de tudo e o povo usufrui de nada mas não vou falar dessa média da Coreia do Norte não estou falando com o ano de 2019 né que infelizmente tem crescido muito no mundo né e a tendência que o Brasil comece a ultrapassar algum país europeu espero que isso seja equivocado espero que isso não aconteça mas infelizmente nós brasileiros temos que estar cada vez mais preparados para essa situação e manter o isolamento social que é o único caminho que nós temos para prevenir a doença então pessoal um abraço para todos e um e ter um bom uma boa páscoa né um bom domingo de páscoa uma páscoa meio atípica né desse ano mas não devemos deixar de acreditar em Jesus em Deus na ressurreição o exemplo de Jesus deu um milhão de anos espero que essa pandemia sirva um pouco de exemplo para a humanidade encontrar Deus da melhor maneira equilibrada não com fanatismo não com ódio né mas sim com equilíbrio e amor né é esse é o melhor caminho é esse é o melhor caminho é esse é o espaço para todos